Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tech, o seu canal de tecnologia. Sou Robson Costa, a Epic Games Store liberou nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, mais um jogo grátis. Um jogo de simulação de mudança absurdo, baseado em física, que traz um novo significado aos jogos cooperativos de sofá. Disponível dois dias 24 a 31 de outubro. Vamos conferir tudo agora, galera! Mas antes, deixa aquele like pra fortalecer o canal, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente, pois é muito importante pra divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. A Epic Games Store liberou nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, o jogo Move'n Out, desenvolvido por SMG Studio e Devon Games, lançado em 2021. Move'n Out é um simulador de mudança com uma pegada absurda. Você vai querer juntar seus amigos em casa para jogar, digo, jogar no sofá. Que tal começar sua carreira no ramo de mudanças com os dois pés na porta? Você, como um técnico de realocação de móveis novato, fará mudanças por toda a PECMORE. Mais informações no link da descrição na página da Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui!